Quando a pessoa mexe com fogo, principalmente se tratando de dois irmãos, ela se queima. Não adianta. Então, tipo assim, eu e meu irmão, só nós sabemos o que nós passamos, em todo sentido da nossa vida. E Deus, Ele foi muito fiel, tanto com a gente, porque eu e o Hudson fizemos uma oração sem saber, sem se falar direito. Nós fizemos uma oração assim, Senhor, afasta de mim todas as pessoas que não são do bem, inclusive quem eu amo. Se a gente amar, pode ser até quem a gente ama. Até quem a gente ama, a gente fez a mesma oração. No outro dia que aconteceu, sumiu todo mundo. Começou um para um lado, outro para o outro. Você cria uma coragem, sabe? Você fala, não, agora eu vou lá. Vocês são daquelas famílias que dão beijinho no irmão? Salmo. Então dá um beijo nele quando eu boto o rei. Eu tô com uma épis aqui, mas tá bom. O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar E as pessoas que são meus amigos de verdade Que, assim, hoje eu conto no dedo Você é meu anjo da guarda Minha estrela guia É o verso mais bonito da minha poesia Você é minha história de amor e paixão Hoje estou de coração aberto Tô me declarando Vou gritar pro mundo inteiro Ouvi que estou te amando Falar pra você Você foi uma pessoa de extrema importância E é dentro da nossa carreira Porque você foi um dos caras Que abriram a porta As portas do seu programa pra gente E a gente Na época a gente tá começando Então Precisando, né? Você nunca cobrou um real Não é do seu perfil fazer isso Você ajuda seus amigos Entendeu? E uma das coisas mais lindas que aconteceu Na estreia do seu programa Eu vi lá O Serginho Eu vi todas as pessoas Que não te abandonaram Só faltou eu com o Hudson Pois é Você tava com a agenda lotada Segundo a... Mas tá lá O que interessa é que vocês Merecem Aquele palco lá de vocês Minha casa é sua casa E nossa equipe tá sempre juntas Juntos a equipe junta E a gente quer sempre vocês lá Tá bom? Obrigado, Gilberto Muita festa Fala, pai Pra mim você é um dos melhores animadores do Brasil Ó o pai do Hudson Obrigado, pai Obrigado Você nunca pode ficar fora da televisão Porque animador é... Obrigado, viu? Você pra mim é um dos melhores Obrigado, querido Do país Muito obrigado Espero que você tenha... Meu pai, com todo respeito assim Desculpa, pai Espero que tenha sobrado algum cabelo no seu saco Tchau, tchau O pai não ficou na água Obrigado, obrigado Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar O que eu posso dizer depois de ter me mostrado amigo da família Como jornalista Eu tenho a obrigação de trazer a verdade Como homem do bem Eu tenho a obrigação de dizer Que se o Hudson Fez o que fez Na minha opinião Ele extrapolou Ele merece um castigo Porque se ele tem arma irregular E não pode Se ele tinha lá um Um pouquinho Não sei do que Que acharam lá Maconha, é isso? E não pode Ele que pague pelo que fez Mas não De um jeito tão doído Não de um jeito tão escandaloso Não de um jeito Enfim E dizer a ele Que esse auditório é um pedacinho Dos milhões e milhões de telespectadores E fãs do Edson e Hudson Que estão pedindo pra que ele volte Mostra o meu auditório fazendo tchau pro Hudson Alô Hudson Tá aí no tremembé Atenção Acaba de chegar a nota Atenção A justiça concede liberdade ao Hudson A partir de agora Estão dizendo Estão dizendo Advogado E família do Hudson O pedido De habeas corpus Foi feito na manhã Deste sábado A notícia acaba de chegar No plantão do Tribunal de Justiça De São Paulo A defesa está argumentando Ao Tribunal de Justiça Que Hudson Não possui antecedentes E o Brasil sabe O Hudson não é bandido Hudson é trabalhador Tem endereço fixo A qualquer momento A Rede TV confirma Essa informação extra-oficial Que acaba de chegar Atenção Brasil O Tribunal de Justiça De São Paulo Decide no início Desta tarde Abençoada De sábado Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Deste sábado 23 23 de março Decisão agora De manhã Do Tribunal de Justiça Do Estado de São Paulo Decide dois pontos O cantor Hudson Patrone Silva Que tem 40 anos de idade Cantor este Da dupla Edson e Hudson Poderá responder O seu processo De porte ilegal De armas Em liberdade O crime O crime O crime Amputado O crime Colocado a ele É porte ilegal De arma de fogo É essa? Segundo o advogado Segundo o Famíliares do Setanejo Informação extra-oficial Mas o Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo Solta agora O veredito Para o habeas corpus Dizendo Que Hudson Será solto E responderá O processo Todo Em liberdade Graças a Deus Ufa! Eu quero Ao vivo aqui Agradecer A minha equipe De produção A minha repórter A Ana É isso? A Ana Paula Ao Rubão Que cuida Do departamento De externa Da minha produção Ao Marcos Paulo E a minha diretora Cátia Gardim Porque a semana Foi muito Conturbada A minha produção A menor Atenção A menor Produção Para Este tipo De programa Que o planeta Já teve Eu tenho Gente Faltando Tem cadeira Vazia Na minha produção Para você ter uma ideia Eles Assumiram Caso Leleque Caso Hudson Trouxeram Para vocês Estes monstros Da música Do Brasil E da artes Do Brasil Quem não é Músico Eu quero Agradecer De coração Vocês Da minha equipe Muito obrigado Equipe Equipe que eu Mal tratei Hoje de manhã Quero agradecer De coração Fui um cavalo Com eles Hoje de manhã Um beijo No coração De cada um De vocês E agradecer O Edinho O Edinho Fala Agora Mas não posso Falar com o Edinho Não posso Não, não posso Mas traz um rádio Aqui para eu falar Traz O Edinho O Edinho Está falando agora Que é da família O Edinho Está com o Ed Edson Estou Você quando vir aqui Vou dar-lhe uma porrada Porque você Não quis falar Comigo ontem Cara Não O Fantástico O Fantástico Está aqui O Fantástico O Fantástico Está aqui na porta Junto com O não sei o que Da Record Junto com E eu com isso Eu sou o Gilbertão Meu Me atende Não é verdade O Fantástico Eu quero saber Desse negócio É ou não é Porque na hora Que assa a batata É o Gilbertão Que põe a cara Não é ninguém Do Fantástico Que põe a cara lá não É Atenção Nesse instante O Edinho Vê se eu falo Vê se eu falo Ah Eu quero o Hudson Atenção O Edinho Está entrando agora Com o advogado Ali no Tremembé Para pegar o Hudson E é ele Quem está em contato Vamos esperar Porque parece Parece que ele O Hudson vai falar Alô Liberdade Aqui nesse programa Atenção Brasil Mas Ô Ô Na manhã Deste sábado É isso? Por volta das 10 horas Enquanto o Hudson Não fala lá O Molejão Ia cantar Mas segura aí Porque eu tenho Outro negócio Importante aqui Na manhã Deste sábado Por volta das 10 horas Da manhã Foi um pouquinho antes Um acidente aconteceu Em Carapicuíba Conforme nós noticiamos Desde o começo Do programa O teto de uma loja Desabou Levando um senhor De 82 anos A morte Infelizmente Ele ficou preso Nos escombros Vejam imagens 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 do local Mesmo Morto Ficou preso Entre os escombros E 20 homens Do corpo de bombeiros Foram necessários Para retirá-lo Vejam imagens Do local É o sábado Totalmente De informação Música Entretenimento Para você Atenção Brasil Este homem Não resistiu E acabou falecendo Com traumatismo Craniano Outras duas pessoas Ficaram feridas Lamentavelmente Carapicuíba Meus sentimentos Foram levadas Ao hospital regional De Carapicuíba Uma delas Em estado grave Estado grave Secretário de obras Do município E a polícia Estiveram no local Estão investigando Se o proprietário Tinha autorização Para realizar a obra De reforma Do prédio Quantas obras De reforma Já não basta o exemplo Que tivermos No sul do Brasil Cadê o alvará da boate Cadê a solução Para isso Quem é quem Quem não é quem Parar com esse negócio De irresponsabilidade Porque agora O Brasil mudou Né presidente O Brasil agora Escreveu Não leu Vai preso Que pau comeu Vai preso Mesmo é analfabeto